Oi! Hoje é a resenha do conto O Elefante e a Borboleta, de I.I. Comens. Era uma vez um elefante que passava o dia inteiro sem fazer nada. Ele vivia sozinho em uma pequena casa, no ponto mais alto de um caminho cheio de curvas. Desde a casa do elefante, esse caminho cheio de curvas ia descendo e dando voltas e voltas, até acabar em um vale bem verde, onde havia outra casa bem pequena. E nessa casinha vivia uma borboleta. Até que um dia o elefante percebeu, olhando através da janela da sua casa, ali no caminho, que um vulto se aproximava. Ele ficou com medo, mas aos poucos percebeu que o vulto ia clareando, ficando mais nítido. E ele pôde perceber que era a borboleta que vinha visitá-lo. Só que, quando a borboleta chamou por ele, tem alguém em casa? O elefante ficou com receio e não respondeu. E depois a borboleta bateu na porta, tem alguém aí dentro? E ele, o elefante, até já se sentia feliz por ela estar interessada nele, mas mesmo assim ainda não tinha coragem de abrir a porta. Então, só lá pela terceira vez, com a borboleta ainda insistindo, é que, mas eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. O elefante, a borboleta, foi publicado neste livro aqui, Quatro Contos, de I.I. Comens, em 1965. Só que, na verdade, o autor escreveu eles muito tempo antes. Provavelmente ali no comecinho da década de 1920. E, quando enfim foi publicado, em 1965, ele já havia morrido há dois anos. Pois é, é um livro póstumo. E um livro, como eu já comentei no vídeo passado, que, aliás, o link está aqui em cima, do primeiro conto, todos esses textos foram escritos para sua filha Nancy, quando ainda ela era uma garotinha e ainda vivia com ele, porque depois a mãe se separou do pai e a levou junto. Só que aconteceu uma coisa meio novela mexicana, o seu padastro impediu que ela pudesse ver o seu pai. E, então, o encontro só aconteceu décadas depois, quando ela já tinha 20 anos. E, aliás, até de uma forma curiosa, o escritor já sabia quem era a filha e, depois de dois anos, é que, de fato, pai e filha se encontraram os dois sabendo desta relação. E, se você parar para pensar sobre esse conto, ele não é, na verdade, um encontro adiado durante muito tempo? Por que é isso? Ele pode ser o elefante e ela a borboleta. Na verdade, trata-se de um conto bem simples, um conto bem infantil mesmo, onde nada acontece praticamente e só fica aquela fofura dos personagens. E o conto só não fica tão simplesinho mesmo, bem esquecível, se não aparecesse, lá pelo meio do texto, outros personagens. Na verdade, algumas árvores ali, daquele caminho que separa as duas casinhas. E onde essas árvores personagens comentam o que está acontecendo ali no momento, pois começa a chover e, então, os dois estão protegidos ali dentro da casa do elefante. E, se você lembrar que o caminho é cheio de curvas, você vai começar a entender as metáforas que existem ali no texto. Isso, claro, forçando um pouquinho a barra, né? Porque, sim, a historinha é bem fofinha, mas é simples demais. Agora, tem uma coisa. Lendo o pós-fácil aqui do livro, escrito pelo George James Firmage, a gente pode ter uma outra interpretação dessa história, porque ele descobriu que este conto foi publicado em 1948. Foi justamente o ano quando, enfim, pai e filha se encontraram pela primeira vez, depois da separação. E, nessa oportunidade, a Nancy já tinha um filho. Então, o autor aqui do pós-fácil, ele supõe que, na verdade, a borboleta não é a Nancy, mas sim o neto do I.I. Commons. Mas, para falar a verdade, eu não concordo muito com ele, não. Bom, o argumento que ele tem é porque o elefante era um totem conhecido do escritor. E, aí, ele associa a data que, nessa época, a Nancy já não era mais uma criancinha, né? Para receber um texto infantil dedicado a ela, né? Mas, não parece, porque o ritmo da história de ser duas pessoas que não se conhecem e as dificuldades, caminhos tortuosos, chuvas e a insegurança de cada um tem mais a ver com a história de I. Commons e sua filha Nancy a muito afastada dele. E, também, como eu comentei no vídeo passado, uma característica constante aqui desses quatro contos é que o protagonista, ele tem medo das relações com outras pessoas. Sempre que outra pessoa se aproxima, ele sente medo. De novo aqui, o elefante também sente um baita de um receio quando a borboleta vai se aproximando. E, mesmo quando percebe que a borboleta ele fica feliz, mas ainda fica com medo da relação. Isso é meio óbvio, né? Se, quando o Commons descobriu que tinha uma filha, quer dizer, que ele tinha uma filha, já sabia que ele pôde voltar a vê-la já adulta, com 20 anos, ele demorou dois anos para, enfim, falar para ela olha, eu sou seu pai. E vai saber lá qual era o motivo, né? Não devia ser o gostar de fazer nada, né? Como é o do elefante. Ou, talvez, seja, né? Porque, no fundo, por que ele não se encontrou? Por nada. Não havia um motivo exato. Mas o que importa de tudo isso é que a gente sempre tenta entender ou compreender algum significado quando a gente lê algum conto, algum texto. O que significa tudo aquilo, toda aquela história, o que é debaixo do pano. Numa história tão simplesinha assim como o elefante ou a borboleta, realmente fica difícil de achar alguma coisa ali. A não ser aquele básico tradicional de histórias infantis, né? Como as pessoas devem se comportar. Adultos e crianças. Portanto, virando ensinamento, né? Para os pequenos. Mas, sabendo assim da pequena detalhe da biografia do I.I. Como se a gente pode imaginar que realmente ele sempre escreveu sobre essa relação que nunca deu certo entre pai e filha. Ou deu, né? Depois que eles se conheceram, acho que provavelmente eles ficaram juntos. Ou seja, a gente também pode fazer interpretações erradas de alguns textos se a gente não sabe as datas certas do que as coisas aconteceram. Quando, enfim, foram publicados esses quatro contos aqui, a ex-esposa do I.I. Come, a mãe da Nancy, ela colocou no prefácio que os quatro livros, os quatro contos, eram dedicados à sua filha. O que não é verdade, né? Porque justamente o conto foi escrito quando ele voltou a se relacionar com a filha em 1948. Talvez a própria mãe da Nancy não sabia da existência do conto e muito menos quando ele foi publicado. Ou seja, ela sabia dos três primeiros, mas não sabia que esse quarto fora feito depois do reencontro. Ou seja, a mãe errou achando que todos eram para a sua filha Nancy. O pós-faceador também pode ter errado achando que este era para o neto do I.I. Come, pode ser que eu também tenha errado, né? Achando que todos esses contos refletem o medo das relações humanas. Pode ser que não. Não tenha nada a ver com a história. Mas que ele repetiu os quatro contos e isso ele fez. Minha variação do conto. Não dá para dizer que é um conto memorável que a gente vai querer lembrar durante anos e anos. É um texto bem simplesinho. aí ele é até fofo, mas isso não salva. Talvez o que salva um pouquinho é aquele trecho onde as árvores começam a conversar entre si e falar sobre os dois, pai e filha. Na verdade, o autor dá até uma quebradinha e fala novamente a famosa frase era uma vez para colocar a fala das árvores. Mas isso não salva muito. De uma maneira geral, este conto está longe, muito longe daquele primeiro que a gente viu semana passada, o velho que só perguntava por quê. Onde lá a gente viu um final sensacional, um final que adultos compreendem melhor do que a criança. Na verdade, o adulto pode compreender um segundo final ali embutido, não apenas um final ali descrito. Já aqui, o final é tão bobinho que eu posso dizer aqui em baixinho que um personagem falou ao outro pergunta se eles vão se amar para sempre. Claro que a gente pode gostar mais desse texto se a gente, por exemplo, estiver com um livro aberto e contando a história para uma criança e vendo a reação dela. Então a gente pode se envolver com esse texto aí se sentindo pai e filho de uma maneira real e se conectando com o elefante e a borboleta ali. Ou então, numa outra maneira, é realmente saber da história real do autor e comens, a sua relação com a filha que foi interrompida e só retornou anos depois. E ainda por cima ele teve que esperar dois anos para efetivamente dizer para ela que era o pai. sabendo disso, também o texto passa a ficar um pouco mais importante, com mais substância. Mas, a gente não sabe disso, não tem a relação de contar a história para uma criança e ficar só com um texto puro e simples, aí realmente fica um texto fraquinho. Então, não dá para passar de dois asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente vai ver o terceiro livro aqui de quatro contos. Enquanto o vídeo não chega, curta esse daqui e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o montado de livros cresça mais um pouco. E, até mais!